Segundo o Instituto Nacional de Câncer, a cada ano o Brasil terá mais de 65 mil homens que irão desenvolver câncer de próstata. O Novembro Azul é um mês de conscientização sobre a doença e também sobre a saúde masculina. Realizar exames de rotina e manter hábitos saudáveis são um fator importante para a prevenção. O diagnóstico precoce também contribui para melhorar os resultados no tratamento. No caso do câncer de próstata, o envelhecimento e os aspectos genéticos são os principais fatores de risco. Nesse grupo também estão incluídos homens obesos e negros. A maior incidência da doença no Brasil acontece em homens acima de 50 anos. Nessa fase, aumentam as chances de desenvolvimento da doença, principalmente nos casos com fator de risco. Os primeiros sintomas na fase inicial são dificuldade de urinar, diminuição no jato de urina, uma maior necessidade de ir ao banheiro, além da presença de sangue na urina. E o diagnóstico é feito através de dois exames. O exame de toque é um dos métodos de melhor rastreio. O teste permite ao médico verificar a estrutura da próstata, bem como possíveis sinais de aumento e outras alterações. Com o envelhecimento, a próstata pode aumentar de tamanho naturalmente, sem que haja qualquer tipo de doença. O exame de toque pode ser realizado anualmente a partir dos 50 anos para a população em geral. E deve ser iniciado aos 45 anos para homens que façam parte do grupo de risco, especialmente aqueles que contam com o histórico familiar da doença. Outro método para o diagnóstico é o exame de PSA e é realizado a partir da coleta de sangue, que permite medir os níveis da molécula no organismo. Em seguida, os resultados são comparados pelo médico com outros fatores, como o tamanho da próstata, a idade do paciente e também a presença de nódulos ou inflamação na próstata. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que os homens, a partir dos 50 anos e mesmo sem apresentar sintomas, procurem atendimento médico para avaliação individual com o objetivo de diagnosticar de forma precoce o câncer. A confirmação do diagnóstico pode ser realizada através da biópsia da próstata. O procedimento consiste em uma intervenção cirúrgica para retirada de um fragmento do tecido prostático para análise laboratorial. A biópsia deve ser solicitada pelo médico, considerando os resultados dos exames de toque e também de PSA.